Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Santos recebe proposta de última hora e rueda crava preço para liberar defensor. Jogador entrou no radar de equipe europeia e moldes do negócio são expostos na vila. O Santos está de olho no mercado da bola após a abertura da janela de transferências, que aconteceu nesta segunda-feira, 3. Porém, embora o peixe se movimente em busca de reforços assertivos, a vila também é vitrine e alguns atletas podem deixar o clube. Neste contexto, estão jogadores que despertaram interesse em equipes do exterior. Nesta segunda-feira, 3, veio à tona que um defensor entrou no radar do Dinamo Zagreb, da Croácia. De acordo com a apuração do UOL Esporte, os contatos foram lançados. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. Trata-se do lateral-esquerdo Lucas Pires, que foi afastado do elenco alvinegro praiano após torcedores o encontrarem em uma balada em São Paulo. As negociações encontram divergência nos moldes do negócio, mas os agentes do jogador pretendem agilizar uma definição para a sequência da carreira de Lucas nos próximos dias. De acordo com a apuração, o Dinamo Zagreb procurou o Santos com a missão de cravar uma transferência por empréstimo, colocando a obrigação de compra no escopo do contrato. No entanto, o Santos quer vender Lucas Pires e determinou o preço de 2 milhões de euros, 10 milhões de reais. As pretensões baixaram, já que recentemente foi pedido o dobro pelo jogador. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.